A bandeira tarifária dos taxistas não tinha reajuste desde 2016, aqui em Nova Friburgo. Esse fato incomodava a categoria, já que a inflação no período de sete anos atrás aumentou em comparação à atualidade. Contudo, a compensação ainda ficou abaixo. Na realidade, esse aumento está bem abaixo do IPCA no período, que foi em torno de 46,5%. E ele é importante para que a gente consiga manter a qualidade do serviço de táxi prestado na nossa cidade. Renovação de frota, revisão dos veículos. E a gente acredita que vai conseguir manter essa qualidade para os nossos clientes. Se você costuma andar de táxi, vale a pena prestar atenção. Porque a bandeirada, correspondente ao valor de partida, que já fica no taxímetro antes da corrida, passou a ser de R$ 6,78. A bandeira 1, cobrada entre 6 da manhã e 7,59 da noite, passou para R$ 4,29 por quilômetro rodado. A bandeira 2, cobrada entre 8 da noite e 5,59 da manhã, passou a ser de R$ 5,61 por quilômetro rodado. Já a hora parada, que tem a ver com o período em que o taxista fica esperando o passageiro em algum lugar durante a corrida, passou para R$ 22,45. Além do mais, não é permitida a cobrança de hora fracionada. Embora a medida já tenha sido sancionada pelo prefeito Johnny Maicon e publicada no Diário Oficial do Município na última sexta-feira, dia 25, o reajuste ainda não está em vigor, porque a ferição dos taxímetros depende do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro. Esse ofício está sendo encaminhado já para o IPEM, que vai fazer os estudos e vai poder marcar essa aferição, essa troca de tarifa e a aferição do taxímetro. A gente acredita que seja em torno de 20 dias a um mês para que isso tudo ocorra. A gente acredita que seja em torno de 20 dias a um mês para que isso tudo ocorra.